É, estamos de volta e chega de TV que não chega na sua casa. Chegou o Vivo TV, a TV por assinatura que chega chegando com pacotes a partir de R$ 29,90 por mês até o final do ano. Agora você pode ter o melhor da TV por assinatura com cobertura vivo e 100% digital. É diversão garantida para toda a família por menos de R$ 1,00 por dia até o final do ano. São mais de 45 canais com os melhores filmes, séries, desenhos, esportes e muito mais. Aproveite, só R$ 29,90 por mês até o final do ano e você ainda ganha 90 dias grátis dos canais Telecine. Chame a família e prepare a pipoca. E ainda, a instalação é grátis. O melhor conteúdo da Vivo TV pelo menor preço do mercado, só R$ 29,90 por mês até o final do ano com 90 dias de canais Telecine e instalação grátis. Aproveite e ligue agora. 12-3923-5988. Vou repetir, anota aí, hein? 12-3923-5988. Vivo, conectados, vivemos muito melhor. Vamos falar de futebol. Sexta-feira, o Guaratinguetá arrancou o empate diante do Joinville lá em Santa Catarina na estreia do técnico Leandro Campos. Lembrando que o Joinville é o quarto colocado, hein? Veja os gols. O Joinville abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois da cobrança de escanteio, Kim, de cabeça, fez 1 a 0 para os donos da casa. O Guaratinguetá chegou a empate no segundo tempo. Aos 11 minutos, Eduardo Arroz chutou forte. A bola desviou no zagueiro Sandro e ainda tocou na trave antes de balançar as redes. Fim de jogo, Joinville 1, Guaratinguetá também 1. É impressionante como o Guaratinguetá, né, Renato? Consegue tirar uns atacantes, uns gols, assim, de uma hora para outra. Sai um atacante bom, entra outro, sai um, entra outro e é fantástico. E esse empate fora de casa contra o Joinville mostra aí que mesmo o Leandro Campos não conseguindo fazer um treinamento excessivo com o time, não teve tempo. Mas acho que psicologicamente o time já mudou, né? Pois é, Adressa, que eu estava falando para você. Começou bem o nosso Filipão Cover, né? É muito parecido com o Filipão, é muito parecido. Desculpa, Leandro Campos. Não, pô, estamos elogiando o cara. Parece pra caramba, poxa. O Filipão é uma seleção brasileira. Mas o Guaratinguetá começou bem, conseguiu um empate. Quando ele chegou no Guaratinguetá, no Ninho da Garça, lá na sexta-feira, ele falou que precisava melhorar o desempenho do Guaratinguetá fora de casa. A última vez que o Guaratinguetá conseguiu pontos fora foi na nona rodada. Isso no dia 9 de julho, em julho. Foi em julho contra o São Caetano quando venceu por 1x0. Faz muito tempo. Nossa, quase dois meses. E de lá pra cá o Guaratinguetá não conseguia mais marcar pontos fora. Agora, então, é fazer o dever de casa amanhã, quando a Garça recebe o Paysandu, aqui no estágio Dario Rodrigues Leite, a gente deve ter a classificação. Pedir pro Fabinho, cabeleira, colocar na tela. Aí, Fabinho, por favor. Olha lá. Embora tenha vencido, ele ainda está próximo da zona de rebaixamento. São cinco pontos, Andressa. Então, o Guaratinguetá tem que fazer o dever de casa. O Paysandu é adversário direto na luta pelo rebaixamento, até agora, por enquanto, né? Aliás, o Guaratinguetá está nessa segunda página da classificação desde que começou o campeonato. Não saiu dali, não é, Renato? Isso, é. E, olha lá, quatro pontos depois ele sai e vai pra primeira página da tabela. Mas tem que vencer o Paysandu. Joga em casa, adversário direto. Até porque o risco ainda existe, está próximo, tem que fazer o dever de casa. E, em casa, o Guaratinguetá está jogando muito bem, né, Andressa? É, o que a gente espera. Tem o apoio da torcida, o horário da partida é um pouco melhor, né? Bem melhor. A partir da noite, dá para os torcedores acompanharem bastante. E é isso que você falou, né, Renato? A gente espera que o Guaratinguetá consiga fazer dentro de casa, o que já vinha fazendo, não é? Só precisava melhorar fora de casa também. E a defesa, a gente sabe que melhorou. Só que precisa vencer amanhã o Paysandu. Não tem desculpa, né? Não, precisa vencer. E se fizer isso, vencer em casa e beliscar um pontinho fora, vai brigar na parte intermediária da tabela. Claro, para subir é complicado, não vai. Mas pode ficar bem longe das ondas de rebaixamento, que é complicado realmente. Que se deixar para as últimas rodadas, igual o ano passado. Ah, que tristeza. O alemão, o ano passado, no fim do campeonato, o Saulo, o Renato Peixe, o Guaratinguetá tinha caído para a Série C, Andressa. É, e o grande trabalho também do Carlos Otávio, né, que assiste a gente aqui também diretão. Renato, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar dos resultados do esporte da nossa região do fim de semana. Tem handball, aliás, tem muito jogo, não é verdade? Vôlei, basquete, a gente volta já. Futebol feminino. Futebol também. Muita coisa. A gente volta já.